A pergunta aqui da Erika, tudo bom Erika? Gratidão pelo vídeo, adorei ter conhecido o canal. Mas quem tem alergia especificamente ao leveiro da cerveja, mesmo sem beber, de que formas pode melhorar essa questão? Erika, primeiro você fazendo um exame para confirmar essa alergia. E se realmente você precisar fazer uso constante, crônico, se sua profissão, se sua atividade, ela dispôr constantemente a possibilidade do contato com o leveiro da cerveja, você pode fazer justamente o tratamento da dessensibilização. A dessensibilização, por sua vez, é algo que é feito em situações extremas. Por exemplo, há pacientes que não podem nem cheirar a proteína de camarões sendo fritos, as chamadas proteínas voláteis. Essas proteínas voláteis, somente de entrar em contato com o nariz do paciente, com a mucosa do paciente, já são responsáveis por causar reações graves. Então, será que não valeria a pena você entrar num protocolo de dessensibilização e fazer a dessensibilização, paciente que porventura tem alergia, grave alergia do leite? Ou seja, aquela alergia, aquele contato com o leite que leva o paciente quase à morte. Então, nesse caso, como muita coisa tem leite, desde remédios até vários tipos de substâncias, alimentos e tudo mais, então precisamos tomar cuidado realmente, em alguns casos, fazer a chamada dessensibilização ao leite, porque o risco que o paciente tem de entrar com proteínas potencialmente assassinas é muito grande. Então, se for o caso, se você realmente tiver uma alergia muito grande ao levido de cerveja, aí realmente você precisa procurar um centro especializado e fazer, então, um tratamento muito mais específico para dessensibilização, para que você, então, não tenha novamente essa crise, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Legenda Adriana Zanotto